Música Como é que vai ser? Convida esse pessoal a botar a trilha lá que vai ser em agosto parece né? Ah dia 27 de agosto, Paverama, a terceira trilha, estamos trabalhando já, olha uns lugares bonitos Mais em dia nós vamos botar uns videozinhos lá no Sombra, tá? Então confere lá no Sombra lá que vai estar os videozinhos da trilha do Paverama 27 de agosto Qual é o telefone para contar se alguém quiser? Telefone para contato 96 65 66 10, Rafael 51? 51 a área, 96 65 66 10 Bom, entra em contato com o Sombra Música Música Música